E volta das quartas de final vale-vaga da Comebol Libertadores. Na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja, é São Paulo e Botafogo. Então a expectativa é muito alta para o jogo. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Vai avançando bem. Para fazer! Bola tomada dentro da área. Parou, parou, parou. Tem um jogador caído e a gente torce para que não seja grave. Tem que chamar o atendimento médio. Fui para o atendimento, a gente espera que se repere bem, bola ao chão. E o time vai descendo. Para fazer, para passar frente, fecha o gol e não entra. O jogo está parado, vai ser chamar o atendimento médico, dedos cruzados, porque não sei o agravinho. Vamos torcer para que não seja nada certo. O atendimento médico já foi providenciado. E como não teve falta do vencer, vem para o chão. E como não teve falta do vencer, vem para o chão. Bola usada, para trás. Defendeu o goleiro, incrível. Escanteio cobrado, atenção. Afasta, repiu o escanteio. Opa, pode pintar um contra-ataque aí, quero ver. Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Abita a arbitragem, tem gente no chão. Jogo interrompido por atendimento e aqui fica a nossa torcida. E o jogo vai ser reiniciado por bola ao chão. Sobra campo, para jogar, dá para puxar o contra-ataque. Grande roubada, na defesa, dentro da área. O árbitro apita, apreensivo, jogo parado, Caio. Tem jogador caído no gramado, Milano. Ele vai chamar o atendimento médico. Já saiu de campo por atendimento e a gente espera que volte logo. Vamos reiniciar com bola ao chão. Chance de contra-ataque, tô de olho. A defesa recupera a posse de bola. Lá vem ela, vive ali na ponta. Mandou na buvuca, quero ver. Corta o cruzamento, afasta o perigo. Atenção, pra fazer em desempatar. Chega e tira. Uma boa. Parte final, terço final do campo. Vem mais para ataque, quero ver. Que chance, pra fazer. Defendeu, impedindo o gol. E o árbitro indica mais um minuto. Agora, para o ar de rolar. Tá aí, final do primeiro tempo. Tudo pronto. Golem, jogo pra você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual, até agora. Ele vai pro ataque, tem opções. Chega bem pra roubar. Vai tentar armar o outro ataque. Nas costas, atenção. Todo mundo na boca do gol pedindo a bola. Ele pega forte. Leu bem pra interceptar o passe. É, pra fazer. É, pra fazer. Bola, tá no placar. Sai o primeiro gol da partida. Chegamos à marca de 15 minutos. E o time se manda para o ataque. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Na bola. Só na bola. Deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. Escanteio batido. Tira a balinha do jeito que dá. Sai pela linha de fundo. Tiro de meta. Carrega no ataque. Tem corrupção. Leu bem da jogada. Passe interceptado. E quero ver. Atenção. Pode vir o contra-ataque. Sobra espaço para o contra-ataque. Não passa na defesa. Falta bem marcada. Jogada dura. Pode vir o cartão. Boa limpiada. Boa visão de jogo. Consegue o desarme Recuperação de bola E ainda está atento para o gol de empate A torcida sente o momento E empurra o time para frente Intercepta e mata o ataque Olha a chance De contra-ataque Vai partir para cima Defesa tranquila Errou Cara a cara bateu mal Está acabando 43, segundo tempo Desarme preciso na área Apita o árbitro É o que está acontecendo É o que está acontecendo Obrigado.